Ontem à tarde, no bairro Cristo Reis, zona sul de Bato Branco, uma residência de madeira foi totalmente consumida por um incêndio. O corpo de bombeiros atuou no combate às chamas com três caminhões, mas não houve mais tempo para salvar a residência. Constatamos na chegada que uma das casas estava tomada pelas chamas e a casa dos fundos estava começando a pegar um princípio ali nos beirais. Fizemos o combate e, em contraponto, fizemos também uma proteção à residência dos fundos, protegendo, salvando a residência dos fundos. E a residência na lateral, onde tinha uma área de jogos e esportes, foi apenas atingida a parte de plástico, da cobertura de uma piscina. E a casa, infelizmente, onde foi o foco do incêndio, não teve como a gente salvar nada, foi destruição total. Segundo a moradora da residência, que foi destruída pelo incêndio, a casa havia sido alugada cerca de 25 dias. Nela moravam cinco adultos e uma criança de cinco anos. Como a família perdeu tudo, qualquer ajuda neste momento é bem-vinda. Quem quiser contribuir, pode ligar no número 469-9971-6075.